Olá, Irmandade Games, aqui quem fala sou Ijoy Boniel E quem fala sou Ijoy Davi Gamer E hoje mais um gameplay do jogo Sekiro Shadows Die Twice Bora lá, galera, é o seguinte Primeiramente, vai lá, deixa aquele like gostoso Se inscreve no canal e compartilha o vídeo pra ajudar a galera aqui, ok? Segundo, eu vou fazer aqui um gameplay Pra ensinar como mata o ninja do poço Como chegar nele e como matar ele Então, aqui é o seguinte A gente vai vir aqui no Castelo de Achina Castelo E no Reservatório Reservatório de Achina Que é onde eu tô, ok? Aí vocês vão sair aqui Pessoal, se vocês quiserem tentar até o fim e morrer, beleza E eu não gosto de morrer pra não perder meu money E as minhas experiências, ok? Eu prefiro voltar, regressar, encher tudo E tentar do zero, né Davi? É, eu tentaria até morrer Sério? Mas aí perde muita experiência É, eu não queria até morrer Ah, pegou, cara! Ah, pegou, cara! Beleza! Matamos aqui esses três inimigos Agora a gente desce aqui a escadinha pela esquerda Quebra a cerquinha Pula e pendura lá naquela árvore Naquele galho Sobe aqui de boa Quietinho Trava a mira no bate-panela Chega na miúda Trava a espada no peito dele Vem por aqui Pra ter emoção Você pula e pendura Não vai no cantinho da parede, não Tem que ser com emoção Aqui é o poço O ninja tá lá dentro Esse é o guardião do poço E a gente vai catar o ninja na surdina Espadachim Pegar a espadachim na surdina Não, é o lado errado Por aqui, galera Trava a mira nele Trava a mira nele aqui Pula e já arranca uma barra de energia Depois o negócio é desviar dele Na direção dele Pra frente Desvia pra frente e bate Desvia pra frente e bate Ok? Vamos tentar? Tô errando o tempo Olha Olha, ele foi pra neva Sei lá o nome daquilo ali É uma espécie de neva mesmo Esse negócio que me impede a gente de progredir Isso Antes que a gente matava determinado chefe Vem, filhão Vem Errando o tempo Tempo, meu Deus Por que não tem um braço? O braço dele Tá escondido Acabar Acabar sim É, o braço dele só tá escondido Acabar Oxi Oxi Deu o segundo Nao O primeiro foi a musiquinha feliz Vai acabar Não deu nem tempo Acho que dá pra matar Danado O sangue dele tá cheio Não Não O sangue dele tá cheio Não tá cheio Tá, tá Entendi Então peraí Agora Vai logo Vou usar a cabaça Primeiro Acho que o sangue dele enche O negócio é Ah, ele tá ali Vai Só vai Ainda tem um cabaça Vem, filhão Vem, filhão Vem, filhão Vem, filhão Não dá pra dar dois atras Não Vem, vem Ele tá ficando bravo Semente, sementinha Faxi 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 Quase lá, galera Mais um ataque Galera Peguei, peguei, peguei Já era Ninja do poço Sucata de magnética Minério magnético Extraído das terras de a China Eu acho que isso aqui é bom pra fazer algum item lá no escultor, hein Material bastante utilizado em melhorias de ferramentas prostéticas de nível intermediário ou superior Forjar metais, utilizando magnética, produz um aço rígido Uma mercadoria preciosa em a China Jazidas contendo esse tipo de minério são constantemente exauridas Tornando-o uma raridade Magnético Conta de oração Era magnetita Magnetita? Falei errado Galera, tá aí, ó Derrotamos o Ninja do poço Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mas eu não vou encerrar aqui, não Eu vou lá ver no ídolo escultor Lá no escultor pra ver O que que eu consigo comprar lá Beleza, galera? Mas o tutorial foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Ei, tem coisa pra cima Eu acho que é o caminho, né? Mas não Tem um item ali É o caminho Só pega esse item Sucata de ferro Beleza, usa o ídolo do regresso até o templo Templo É isso que eu vou fazer Vou usar o ídolo aqui Ou você quer continuar? Vamos lá no templo de lapidado Dar um upgrade, né? Que eu preciso recuperar as cabaças também É, não foi tão fácil quanto eu pensei não Mas conseguimos É Então o lanceiro de Ashina foi mais fácil O lanceiro foi mais fácil O pior é que eu usei uma semente sem querer Ai, que raiva Fala aí, escultor O que você tem pra nós? Entendi Ah, ele tá falando da memória que eu passei Perguntaram o que Buda mostrou pra ele Sim 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 Beleza Hum, melhorar a ferramenta Bom, aqui não tem nada pra encaixar Então vamos melhorar a ferramenta Nada? Só o machado O que que tem aqui no machado? Materiais necessários 6 de 5 Entendi Aqueles dois ali Machado anexado Que conta com o mecanismo de mola Branda o machado de cima para baixo Para golpear inimigo Destrói escudo e de madeira Ah, tá Segurar ele faz o giro Faça círculos com o machado Para golpear inimigos Olha as coisas doidas ali Materiais necessários Olha lá, o machado de fogo É, só tem o machado Ainda assim Acho que ele não vai Vai, vai Vou pegar esse machado Tu bloqueou uma mulheria Passar meu barulho Boa Só pegar os itens agora Tenta aí Tenta aí Tentar o que? O negócio é melhoria Não, já foi Mas vai Usa Não, tem que equipar o machado de mola Ah, é verdade Machado de mola Vê Legal É Um pouco lento Mas tudo bem Galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Matamos o ninja do poço E até o próximo gameplay Não esquece do like e da inscrição, ok? Até o próximo vídeo Fumos Tchau 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 Tchau